Como podemos manter a consciência aberta para os novos processos evolutivos? Olha só que maravilha, porque a gente precisa evoluir, né? Exatamente, manter a consciência aberta, né? Então a gente mantém a consciência aberta trabalhando com a inteligência emocional. Como que é a inteligência emocional? A gente observa as emoções quando elas acontecem, quando elas fluem. Eu não reajo, eu ajo. Eu vejo o quanto aquilo está mexendo comigo. Se eu responder, eu vou reagir. E eu vou só entrar em confronto com aquela situação. Então é como se eu estivesse trabalhando o efeito e não a causa, né? Então manter a consciência aberta para os novos processos evolutivos, O que são processos evolutivos? Tudo aquilo que faz com que você evolua como ser humano, evolua como espírito, evolua como um ser estelar, um ser celeste, o ser da luz. Nós somos luz. Nós temos dentro de nós a luz do mundo, do universo, a luz estelar, poeira cósmica, né? Nós somos. Então para que a gente mantenha a consciência aberta, para que isso possa fluir, a evolução possa acontecer, A gente precisa se despojar do velho. Que velho? Tudo que a gente aprendeu. Tudo aquilo que foi dito que nós éramos. Que a gente não tinha condição de lutar, ou viver lutando, né? A gente tinha condição de viver lutando para conseguir alguma coisa. Que para você conseguir que alguma coisa aconteça na sua vida, você precisa suar sangue, você precisa se matar. Para que as coisas aconteçam e venham até você. Sendo que ao contrário, o processo evolutivo mostra que assim a gente pode ser próspero e abundante dormindo. Porque a minha inteligência emocional faz com que eu vibre prosperidade e abundância. E como que eu vou atrair a prosperidade e abundância para a minha vida? Só quando eu estou alegre, só quando eu vibro felicidade. Porque se você estiver fazendo até uma oração no desespero, como é que você pode conectar com energias de uma alta esfera para te orientar, te direcionar e atrair para você algo positivo? O seu campo energético vai estar vibrando muito negativamente. Então não é que nós nunca vamos estar triste, irritado, nervoso, preocupado. Não, isso vai existir, faz parte do processo evolutivo. Mas eu vou entender como eu lido com isso sem que isso me afete tanto nesse momento e pouco depois. Porque aí eu vou entendendo, eu solto. Não adianta eu ficar em cima daquilo com medo e no desespero, que eu vou fazer com que tudo trave no meu caminho. Que as coisas não fluam. E o processo evolutivo é entender que eu sou um ser espiritual, não sou um ser material, sou um ser espiritual, que vibro prosperidade, que vibro abundância. Que preciso estar com a minha frequência elevada, me conectando ao campo das infinitas possibilidades, para que eu possa atrair o melhor que vem de lá. Quando eu confio em mim, quando eu confio em mim, quando eu estou comigo, me apoiando, me respeitando, me amando, entendendo que o que é do outro é do outro, que é meu e meu. Muitas vezes eu não consigo lidar com aquela situação que eu vejo no outro, né? Você acaba tendo um, começa um atrito. Por quê? Porque tem coisas no outro muito parecidas com você. Comigo. E aí, eu ainda não aprendi a lidar com isso. Eu não estou bem resolvida dentro de mim com aquela situação. Então, aquilo do outro me irrita. Tem coisas que eu ainda não sei lidar. Quando eu percebo isso, aí eu começo a ver o que é em mim que está entrando em sintonia com aquilo, porque ainda não foi resolvido. Porque, gente, quando você está muito bem resolvido com alguma coisa, aquilo te afeta? Aquilo te chama atenção? Você não está nem aí, né? Então, isso é inteligência emocional. Saber como agir em cima das situações e não reagir. Para que você tenha um equilíbrio emocional, entendimento e a clareza de enxergar a situação. Para que você saiba agir no momento certo ou não agir se for necessário. Tá? Que é exatamente a forma da gente entrar nesse processo evolutivo. E aí